Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o passo a passo da saia transpassada, então pra esse tipo de saia você não precisa de nenhuma base, apenas da medida da sua cintura e de comprimento desejado pra saia pronta. Então é isso, espero que gostem do vídeo, se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostarem e deixem novas sugestões de vídeos aqui embaixo nos comentários. E não deixem de me seguir no Instagram que é onde eu tô interagindo mais com vocês. Então bora conferir o vídeo! Esse modelo de saia, ele é bem simples de fazer, do jeito que eu vou fazer vai ficar bem simples, se você tiver um outro jeito de fazer essa modelagem, deixa aqui nos comentários pra gente saber. O tecido que eu vou utilizar é essa viscose e o que eu preciso? Eu preciso saber a circunferência da minha cintura, então eu vou medir na altura que eu quero a minha cintura, no caso eu quero a minha cintura alta, então a circunferência deu de 72 centímetros. Então eu vou pegar 72 centímetros mais a metade da minha cintura total, que a metade de 72 é 36, então eu pego 72 mais 36 centímetros, que vai dar 108, tá? Por quê? Porque eu quero que a minha cintura, que a minha saia, ela pegue parte frente, costas e outra parte frente, certo? É isso que eu quero que ela faça. Depois que eu tenho esse cálculo definido, que no meu caso é 108, eu vou pegar a altura que eu quero pra essa saia, desde lá de cima da onde você mediu a sua circunferência, porque eu vou aplicar um cos reto, e o cos reto ele vai pegar toda essa parte da cintura ali embutindo, né? Então eu vou deixar vídeo da modelagem do cos reto e cos anatômico. Pra qual você preferir fazer, nessa saia, gente, eu vou indicar fazer com o cos reto, porque do cos reto já vai sair a nossa faixa pra amarrar essa saia, tá? Então não é viável fazer o cos anatômico. E aí eu vou deixar o vídeo da modelagem dos cos aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu quero que vocês meçam a altura da saia de vocês desde lá da cintura. No meu caso deu 77 centímetros. Não quero essa saia longa, mas eu também não quero ela curta, ela vai ficar tipo ali entre a minha panturrilha, sabe? A metadezinha ali por ali. Então deu 77 centímetros, tá? A minha medida. E o que eu vou fazer agora? Aqui, com o meu papel dobrado, tá? Eu vou colocar a metade de 108, que foi a minha cintura mais a metade da minha cintura, que deu 108, certo? Então, eu vou colocar aqui, eu já risquei, tá? Vou só reforçar. A minha altura é de 77. E aqui na barra, também eu vou jogar a mesma medida que eu joguei lá na cintura, lá em cima. Que foi 54, tá? A metade. E agora eu vou fazer a parte arredondada, pra formar esse meu detalhe que vai transpassar. Então, eu só venho aqui de ponta. Vocês podem fazer no olho mesmo isso, tá? Até a outra ponta, arredondando, tá? E é isso. Agora, é só acrescentar a margem de costura, tá? Pra essa modelagem e cortar. Eu já vou cortar deixando uma margem aqui de um centímetro, tá? Bom, o molde pronto, ele fica assim, ó. Com essa parte aqui arredondada, tá? Aqui meu tecido, ele já tá dobrado. O que eu vou fazer é preencher um pouquinho mais, tá? Pra não acontecer de ficar muito pelado na frente, depois que eu costurar. Então, eu vou preencher um pouco mais. Isso eu vou fazer no corte mesmo, tá, gente? Eu vou só alfinetar e cortar, dando um pouco mais aqui, ó, de espaçamento. Tá? Mas se você gosta dele um pouco mais aberto, daí você já pode trabalhar com o seu molde assim mesmo. É só porque eu... O que que eu fiz? Eu peguei o meu tecido, dei umas alfinetadas, deixei ele nesse formato do meu molde. E eu meio que vesti, coloquei pra eu saber como que tava. E aí, ficou bonito. Só que eu acho que se eu colocar um pouco aqui, vai ficar mais do meu gosto. Eu vou conseguir usar mais. Então, é isso que eu vou fazer. E aqui eu vou tirar o meu cos reto, tá? Então, eu vou só medir a largura que eu quero e vou cortar reto, que já vai servir pra fazer a minha faixa aqui, tá? Deixa eu ver quanto que eu tenho. 54. Talvez eu tenha que fazer uma emenda, tá? Porque só 54 é a metade que eu tenho ali. Daí me sobraria, tipo, isso aqui pra eu fazer de... Pra eu amarrar. Deixa eu ver... Tem 16 centímetros, sabe? Com o acabamento vai ficar uns 15. Então, talvez eu faça duas... Duas faixas aqui, ó. Pra dar continuidade, tá? Mas eu já mostro pra vocês. Bom, então, aqui é uma parte que sobrou do tecido, ó. Eu vou dobrar ele pra sair aqui uma tira inteira. E uma outra que vai ser pra eu emendar, né? Vou emendar primeiro e depois eu aplico colocando no cos, sabe? Pra já sobrar a tira dos dois lados. Então, eu fiz aqui um cos de 8 centímetros de largura pronto, tá? Pra ter já margem de costura. E aqui eu vou tirar ele retão até onde der. Bom, e é isso. A minha saia, eu coloquei ela por cima de novo. Eu vou deixá-la pra usar mais pra lateralzinha. Então, eu já mostro pra vocês quando eu costurar. E dá pra vocês usar tanto na frente, ó. Tirando o espaço dela. Colocar aqui tanto na frente, quanto jogada aqui pra lateral. Aí fica bem do gosto de vocês. Eu gosto que pega, tipo, a parte da abertura da fenda bem na minha perna. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho